Música Mas a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole e falando sobre emprego. É sempre bom, né? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 923 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confira algumas delas. Há vagas para Açogueiro Agente de Vendas de Serviços Ajudante de Carga e Descarga Ajudante de Motorista Ajudante de Serralheiro Armador de Estrutura de Concreto Atendente Barista Atendente de Padaria Auxiliar de Linha de Produção Balconista Carpinteiro Costureira em Geral Degustador Empregada Doméstica Garçom Jardineiro Mãe Social Operador de Bobinadeira E Promotor de Vendas Para conferir todas as vagas é só acessar o site Sepate.campinas.sp.gov.br Lembrando que o atendimento presencial do Sepate é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadãosemutil.campinas.sp.gov.br A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles número 427 de segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde A unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues número 3900 no Parque Universitário dentro do Shopping Espaço Ouro Verde no primeiro andar de segunda a sexta-feira das oito horas da manhã às quatro horas da tarde E a unidade do Campo Grande na rua Manuel Machado Pereira número 902 em frente à Praça da Concórdia de segunda a sexta-feira das oito horas da manhã às quatro horas da tarde E a gente segue aqui com as notícias da Metrópole falando agora sobre saúde porque aumento de casos de coqueluche aqui em Campinas reforça a importância da vacinação A cidade já registra 24 casos da doença Em 2024 a cidade de Campinas registrou 24 casos de coqueluche entre os meses de janeiro e outubro conforme os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município Em dez meses esse é o maior número de registros da doença desde 2019 quando foram 15 casos Antes disso foram 54 ocorrências no ano de 2018 Desde então o índice não havia passado de cinco registros da doença A gente observou que durante o período da pandemia de covid teve uma diminuição de casos que a gente vinha tendo desde antes Então diminuiu bastante provavelmente secundário ao afastamento social Então é uma bactéria que ela é uma doença causada por uma bactéria que você requer um contato muito próximo e quando a gente se afasta e faz esses isolamentos acaba diminuindo o número de casos E esse ano a gente voltou a apresentar aumento de casos de coqueluche não é uma exclusividade de Campinas A gente está vendo o relato disso nos Estados Unidos A gente está vendo o relato de casos de coqueluche Então tem vários fatores que acabam influenciando Ela causa uma inflamação numa região da garganta que chama epiglote e essa inflamação da tosse causa tosse e é uma tosse incoercível A pessoa não para de tossir Era chamada antigamente de tosse comprida Em adultos acaba tendo mais esses sintomas de tosse e às vezes nem tão importante O problema é em bebê porque ele tosse, tosse, tosse causa essa inflamação Às vezes não consegue nem entrar no pulmão do bebê e o bebê acaba tendo uma insuficiência respiratória No Brasil, a imunização ocorre com a aplicação da pentavalente disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS e hexavalente ofertada na rede privada A pentavalente protege contra a coqueluche e ainda contra a difteria, o tétano, a hepatite B e o aemófilos influenza do tipo B que causa meningite Sem dúvida, a vacina é uma forma tão importante preventiva que ela existe há mais de 50 anos É uma das vacinas mais antigas que a gente tem Ela faz parte do calendário de vacinação Ela é aplicada na forma da vacina pentavalente que protege contra cinco doenças sendo que uma delas é coqueluche As crianças devem tomar com dois meses quatro meses, seis meses um reforço com um ano e três meses e depois um último reforço com quatro, cinco anos E ela é uma doença que é protegida pela vacina E a outra indicação da vacina são as gestantes Desde que começou a ter aumento dos casos de coqueluche até antes da pandemia passou a ser incorporada a vacinação de gestantes porque quando você vacina a gestante a gestante vai produzir anticorpo e esse anticorpo passa para o bebê e o bebê nasce com o anticorpo da mãe Então nesses dois primeiros meses de vida que o bebê ainda não tomou nenhuma dose de vacina ele está protegido com o anticorpo da mãe se a mãe tiver vacinado Então essa é uma população que precisa vacinar E a outra que a gente vacina são os profissionais de saúde para que eles não adquiram a doença e transmitam para outros principalmente para bebês As doses da vacina contra a coqueluche estão disponíveis em todos os 68 centros de saúde de Campinas E as salas de vacinação funcionam conforme o horário de cada uma E para receber o imunizante não é necessário agendamento E é importante saber que a tosse comprida ela é uma doença que no passado quando não existia vacinação foi causa de óbitos Muitos bebês morriam por causa de tosse comprida É só conversar com os avós, com as pessoas mais velhas que eles vão contar essas histórias E que com o advento da vacinação a gente conseguiu proteger muitas crianças de uma doença que infelizmente acaba levando o óbito de uma maneira muito angustiante que é o bebê começar a ficar roxo com falta de ar de tanto que ele tosse Deixe sempre a carteirinha de vacinação atualizada E olha só, o projeto Desenvolve Amaraz levou para a região a construção do espaço de convivência e planejamento do Parque Linear do Córrego da Lagoa Nos últimos 50 anos a região dos Amaraz localizada ao norte do município de Campinas passou por marcantes transformações territoriais de rural para urbana surgindo então os primeiros bairros dos Amaraz Jardim Campineiro, São Marcos e Santa Mônica um momento desafiador relembrado pelos moradores Não tinha água, não tinha luz não tinha nada, nada só a água tinha assim no chão assim que a gente morava praticamente dentro da lama Aqui era muito feio, tudo escuro, não tinha luz e tudo no barro, tudo era barro Aqui era um verdadeiro lixão a água corria, você via a água corria aqui carregava pessoas, carregava até invadiu o barraco de pessoas que era doente era só barraco aqui A população foi crescendo e o processo de urbanização intensificou hoje vivem na região cerca de 20 mil pessoas com isso a necessidade de planejamento para a melhoria da qualidade de vida da comunidade Uma movimentação que acontece por meio de parcerias, investimentos e ações a longo prazo Aqui na região dos Amarais em Campinas um projeto piloto tem chamado a atenção de outras comunidades é o Desenvolve Amarais uma iniciativa da Fundação FEAC que prevê ações em conjunto com vários órgãos visando o desenvolvimento e a transformação do território A nossa ideia é testar algumas tecnologias, algumas iniciativas aqui nesse território para que a gente possa replicá-lo em outros territórios da cidade respeitando a dinâmica de cada território mas algumas ferramentas aqui para a gente é importante testar e estamos bem contentes com o que está acontecendo aqui Um protocolo de intenções para o desenvolvimento territorial da região dos Amarais e São Marcos foi celebrado com uma parceria da Prefeitura de Campinas no dia 27 de abril data que a Fundação FEAC completou 60 anos Essas parcerias na verdade são fundamentais porque muitas vezes a gente não consegue elaborar um projeto ter esse recurso para a gente implementar esses projetos O primeiro passo é a escuta da comunidade e o diagnóstico das necessidades e problemas que precisam ser enfrentados Por isso, em julho deste ano, foi criado o Comitê Comunitário dos Amarais Estudo, Alinhamento e Articulação na Busca de Soluções Um território é feito primeiramente por pessoas Então a gente precisa desenvolver pessoas, potencializar dar espaço para as potências que já existem nas pessoas e o que a gente quer é só ser um facilidador desse processo Em agosto, mais uma etapa do Desenvolve Amarais foi concretizada Uma solicitação antiga da comunidade foi atendida e a praça, com espaço de lazer, paisagismo e iluminação, foi entregue Eu moro aqui desde 77, há muitos anos, mais de 40 E esse espaço aqui era um lugar de descarte de lixo Era como um aterro sanitário, abandonado por tudo e todos E hoje, com a transformação, o pessoal aproveita Para a gente que mora aqui, para nós da região É bom o espaço e transformador Então hoje, com essa iluminação, essa pracinha ampliada aqui Facilitou muito Aqui foi uma coisa que veio acalhar muito bem Porque a FEAC chegou aqui com essa proposta de fazer um plano piloto aqui Fizemos e deu certo E eu creio que não fica só nisso A gente tem muito mais para fazer Com a limpeza no entorno, o córrego da Lagoa começa a respirar novamente Esse é o primeiro passo para a recuperação da área e implantação do parque linear Até o nosso riozinho aqui, que só carregava lixo, foi revitalizado E já temos, vemos até peixe já dentro do rio Não muito peixe, mas vemos alguns peixes já no rio E esse projeto a gente quer ampliar Porque essa área, além de ser na beira do córrego Ela é um parque linear, né? O parque linear, ele foi desenvolvido, é um programa desenvolvido dentro do Plano Verde Que identificou áreas estratégicas com déficit de áreas verdes Para a gente recuperar e transformar em espaços verdes Então esse projeto vai continuar Além da revitalização dessa praça A gente pretende continuar por todo o parque linear Melhorando a condição também do rio, né? Do Ribeirão Quilombo Que também é uma zona estratégica Que é um ribeirão importante, né? Na produção de água Então a gente tem ganhos ambientais Ganhos sociais E ganhos também para o recurso hídrico Pretendemos potencializar as organizações locais também Então tem uma série de iniciativas envolvendo a universidade A sociedade civil O estado Para liberar o potencial que está presente aqui no território Parcerias que geram resultados Que representam recomeço Mudança Valorização Qualidade de vida E ações que serão levadas como exemplo para outros territórios Olha, a população está feliz Com tudo que está acontecendo Nós estamos, sabe? Agradecidos porque Quando esse projeto foi lançado há muitos anos atrás A expectativa que acontecesse era muita, né? Mas demorou, demorou E muitas pessoas não viam O que está acontecendo E muitos não conseguiam chegar Para partilhar o espaço, né? Mas as novas gerações Vai aproveitar de tudo Uma conquista nossa da região, né? É difícil um órgão que põe a mão E tem coragem de enfrentar os desafios da comunidade Graças a Deus Eu nunca esperei que isso aqui ia mudar Que hoje nós temos uma vila Bem formada, bem arrumada Não se faz desenvolvimento territorial sem parcerias A FEAC pretende ser uma articuladora Entre primeiro, segundo e terceiro setor Para apoiar que cada organização De cada entidade Com as suas responsabilidades Com os seus projetos Possam juntos se coordenarem Então a ideia da FEAC é atuar como uma potencializadora De outros atores no território Ah, foi muito bom, né? Para nós moradores daqui, né? Porque antigamente aqui não tinha Era muito desvalorizado Muito mesmo, sabe? Mas hoje não Hoje quem morou aqui há anos E reside no mesmo lugar Vê a ampliação que isso aqui está hoje Valorizou muito Pegou muito valor Bastante Meio dia Mais 20 minutos Muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Estamos ao vivo nesta segunda-feira E olha só Hoje e amanhã Às sete e meia da noite No teatro Oficina do Estudante Lá no Shopping Iguatemi Acontece o espetáculo Maroquinhas Frufru O musical inclusivo Conta a história De doceiras Talentosas Que competem Pelo prestigiado prêmio Um colar de pérolas O que acaba despertando A cobiça E a inveja Das concorrentes E de cidadãos Aparentemente Respeitados De uma pequena cidade Do interior Gerando uma grande confusão Contrapalhadas Trapaças Roubos E amores não correspondidos A peça Conta com Áudio, descrição E também libras Entrada Franca E na quarta-feira Se apresenta Às sete e meia da noite No teatro Castro Mendes Música 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 Música